Olá, meu nome é Margarete Steinberger Elias, meus alunos me chamam Margarete Elias, sou professora de linguística computacional da Universidade Federal do ABC, na área de engenharia da informação, e introduzi a área de processamento de linguagem natural na UFABC há mais de 10 anos. Hoje eu estou aqui participando do lançamento do nosso livro Ciência de Dados e Inteligência Artificial na Área da Saúde, organizado pelos colegas Antônio Valério Neto e Lília Anderton, da Unifesp, e pelo nosso colega André Cazul Pacarrata, da Universidade Federal do ABC. Vou falar sobre o capítulo que assinei junto com o colega André Cazul Pacarrata, sobre PLN na promoção da saúde. PLN, processamento de linguagem natural se refere ao tratamento da linguagem espontânea, a linguagem que os humanos aprendem espontaneamente, como o português, o espanhol, o inglês, num ambiente cultural e conversacional. O processamento dessa linguagem natural é justamente a conversão dos padrões, dessa fala de uso espontânea, em um formato que possa ser computável, ou seja, que possa ser compreendido ou processado pelo computador, pela máquina. Então, o processamento de linguagem natural vem sendo uma das áreas de grande desafio na inteligência artificial hoje, desde que com a chegada da internet, um volume muito grande de documentos da área biomédica, que é a nossa área aqui de interesse, se tornou disponível para um volume também enorme de usuários através do mundo todo. Essa motivação, então, de um conjunto gigantesco de informações em linguagem natural, sobre a área de saúde e de biomedicina, ficar disponível para tratamento computacional é que tem motivado o desenvolvimento de PLN dentro da da inteligência artificial. Basicamente, o que nós fazemos é trabalhar com fontes não estruturadas de informação digital em linguagem natural e converter essas fontes não estruturadas em informação estruturada, portanto, legível pelo computador. Algumas aplicações de PLN mais conhecidas são mineração de textos, mineração de documentos, extração de informação, elaboração de resumos automáticos, que é chamada sumarização, técnicas de simplificação textual, processamento multimídia, portanto, envolvendo áudio, vídeo, movimento, sistemas multilingües, sistemas de diálogo, assistentes virtuais de conversação, como os chamados chatbots, e várias outras aplicações que são de interesse da área da biomedicina e da saúde. O conhecimento biomédico mobilizado para buscar soluções, em geral, é organizado a partir ou de registros, então, inscritos, registros orais ou registros imagéticos, que ficam armazenados em bases de dados. Por exemplo, na medicina clínica, unidades de atendimento de saúde podem fazer circular a informação sobre os seus pacientes através de textos escritos, em formato de formulários, de relatórios, simples anotações, ou mesmo prontuários. Toda essa informação sendo compartilhada e atualizada em registros clínicos, ficando disponível para os diferentes profissionais de saúde, ela permite, então, que o paciente possa ser tratado em equipes multidisciplinares, que ele possa ser tratado por profissionais de saúde, eventualmente até que estejam em outras unidades, em outros hospitais, em outras clínicas, em outros estados, aqui do nosso país, ou até mesmo em outros países. A facilidade, então, da transmissão da informação compartilhada através desses recursos, dessas soluções de PLN. Também um exemplo interessante de como o PLN pode ser útil na área da saúde é a própria gravação de diálogos travados em situações de cirurgia. Durante a própria cirurgia, a comunicação que se dá entre os profissionais envolvidos na operação também pode ser uma fonte interessante para gerar compartilhamento e conhecimento na área biomédica. O processamento de todos esses documentos, então, da área biomédica vai integrar soluções de PLN que vão permitir, por exemplo, a triagem de publicações científicas voltadas a um determinado tópico dentro de uma especialidade. A extração de informação a partir, como eu falei, de um conjunto de prontuários eletrônicos, revelando aí o estado de pacientes, laudos de exames, já é possível automatizar a elaboração de laudos de exames com a ajuda de PLN, ou seja, gerando em língua natural esses resultados de exames. também a própria comunicação entre médico e paciente no decorrer da consulta, naquilo que se chama de anamnese, o momento em que o paciente tem a chance de revelar os seus sintomas, discorrer sobre o que está sentindo, de maneira a notificar o médico a respeito do seu estado, tudo isso também constitui fonte de informação não estruturada que pode ser convertida para um formato legível pela máquina e permitir, então, o tratamento desses dados e em grande volume, de modo a permitir detectar informações a partir de termos específicos que sejam incorporados aí ao depoimento do paciente nesse processo de anamnese. A elaboração do diagnóstico mesmo, ela pode ser facilitada com a ajuda de todos esses recursos, ou seja, permitindo, então, quase que ter um assistente computacional de diagnóstico, a partir do recurso a todos esses dados que se tornam disponíveis após o processamento dos documentos biomédicos que eu aqui mencionei. Essa avaliação de documentos também é útil na própria gestão da saúde, trabalhando com relatórios técnicos e relatórios administrativos nesse campo da gestão, é possível implementar também soluções com métodos de PLN. E, com isso, claro, obter melhoras na qualidade do próprio serviço, prestado aí ao usuário, e diminuindo também os custos desses serviços dentro do sistema de saúde. Para os leigos, a PLN também traz contribuições interessantes, ou seja, falamos de gestão de saúde, falamos dos profissionais da área biomédica, mas também para os leigos, por exemplo, agora no contexto da COVID, os leigos interessados em conhecer melhor sobre implicações da vacina, ou sobre os sintomas mais detalhados da doença. Todas essas informações, que geralmente estão disponíveis com base numa terminologia mais técnica, uma terminologia de linguagem biomédica, eles podem sofrer uma simplificação gerada de modo automático para facilitar a compreensão, então, do público leigo a respeito dessas informações relevantes para a sua própria proteção. De modo que também aplicações voltadas à simplificação da linguagem biomédica que também contemplam o acesso desse público leigo com informações sobre doenças, sobre sintomas, sobre tratamentos, sobre medicamentos, sempre com uma adequação ao grau de conhecimento que esse público tem, a chamada health literacy, em relação à informação que é disponibilizada. Com esse, a própria detecção também dos comportamentos dos usuários dos sistemas de saúde, que, por exemplo, usando técnicas de rastreamento de mensagens em mídias sociais, também permite conhecer, do ponto de vista de uma saúde pública, como que uma parcela significativa desses usuários que se posiciona em relação a determinados tratamentos ou a determinadas soluções que a medicina vem apontando. Portanto, o que nós temos aqui em mãos, usando técnicas e métodos de PLM, é um tipo de recurso que aproxima a medicina do usuário e, ao mesmo tempo, permite que a própria medicina, os profissionais da medicina e da área biomédica também interajam de uma maneira mais eficaz, compartilhando suas informações e acessando informações específicas com velocidade e com precisão. com esse resumo, eu acredito que dei uma ideia geral do que nós tratamos no capítulo 7 do livro Ciência de Dados e Inteligência Artificial na Área da Saúde. O livro foi organizado, então, por professores da Unifesp. Já citei os nomes e professores da UEP-ABC, traz um panorama introdutório a respeito de como a inteligência artificial e a ciência de dados, hoje, com recursos de tecnologia inovadores, pode contribuir na área da saúde. convido vocês, então, a conhecer o nosso livro, a participar, então, desse processo de descoberta de conhecimento que a ciência de dados e a inteligência artificial propiciam e a formar o seu conhecimento, pelo menos num nível introdutório nessa área. Acredito que os profissionais de saúde, cientistas da computação, estudantes nessas áreas e também o público leio podem se beneficiar da leitura do nosso livro. Então, agradeço a atenção de todos e desejo a todos uma boa leitura. Até mais.